E no pé no chão Cheguei! Hoje é dia de confiar Pra balançar na raba É dia de fazer besteira Vem chamar todos com o gatinho Pra fazer a putaria É rei me dizer O dia de fazer hoje O dia de virar o lito De beijar e fazer amor Bota o Dudu pra tocar Toca meu Dudu Vai meu filho É o seu mais toque do meu Brasil É o seu mais toque do meu Brasil O que que é isso? 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 As garotas, as garotas E hoje é dia de margaceira Chama a galera Cair na bebedeira Hoje é dia de confiar Pra balançar na raba É dia de fazer besteira Chama todos com o gatinho Pra fazer a putaria É rei me dizer O dia de fazer hoje O dia de virar o lito De beijar e fazer amor Bota o DJ pra tocar Marquinhos Lima A pressão chegou, hein papai? Soca meu Dudu Soca meu Dudu É dia de margaceira O dia de margaceira O dia de margaceira